Eu vou mandar até meu último, ui, 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 eu vou mandar, ui E aí, DJ Cauã Prado Eu vou mandar, meu último, ui, 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 ui Eu vou mandar, eu vou mandar, eu sempre aqui Eu vou mandar, eu vou mandar, eu sempre aqui Senta com força, cachéra é, Kica 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 com E essa aqui virou sucesso no encontro do parceiro Dança o Puro do Magrão, prepara, por último Dança o Puro do Magrão, prepara, por último Dança o Puro do Magrão, prepara, por último E essa aqui virou sucesso no encontro do parceiro Dança o Puro do Magrão, prepara, por último Dança o Puro do Magrão, prepara, por último Dança o Puro do Magrão, prepara, por último E aí, DJ Cauã Prata Eu vou mandar, eu vou mandar, eu vou mandar, eu vou sempre aqui Eu vou mandar, eu vou mandar, eu vou sempre aqui Senta com força com a xereca, fica com força com a xerequinha Vem rebolando por cima de mim que eu tiro a cueca, tu tira a calcinha Senta com força com a xereca, fica com força com a xerequinha Vem rebolando por cima de mim que eu tiro a cueca, tu tira Senta com força com a xereca, fica com força com a xerequinha Vem rebolando por cima de mim que eu tiro a cueca, tu tira a calcinha Senta com força com a xereca, fica com força com a xerequinha Corre a bolada por cima de mim que eu tiro a cura que eu tira Foi essa que virou sucesso no encontro do passeio Dança o puro do magrão, prepara, por último Dança o puro do magrão, prepara, por último Dança o puro do magrão, prepara, por último Foi essa que virou sucesso no encontro do passeio Dança o puro do magrão, prepara, por último Dança o puro do magrão, prepara, por último Eu sou o programa Magrão, que tá tudo bem